Olá, boa tarde. Essa manhã o trânsito na Avenida Cosme Ferreira da zona leste da cidade ficou mais lento do que de costume. O motivo foi um acidente impressionante envolvendo três veículos. Uma pessoa ficou ferida. O acidente aconteceu por volta das 10h15 da manhã em frente ao Clube do Trabalhador na Avenida Cosme Ferreira. As câmeras de segurança do CIOPS registraram toda a ação. Nas imagens é possível ver uma picape vindo no sentido bairro centro em alta velocidade. O veículo tenta desviar de um outro carro que faz o retorno e acaba perdendo o controle. Na manobra a picape sobe o canteiro central e atinge um veículo que seguia na direção contrária. Os carros ficaram sobrepostos e um terceiro também acabou colidindo. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Os outros envolvidos passaram por uma avaliação médica e foram liberados. O trânsito na avenida ficou comprometido por várias horas, mesmo depois que os carros foram retirados da via. Em outro acidente e em outro acidente também esta manhã, oito pessoas ficaram feridas após uma colisão de uma carreta e um ônibus na Avenida Constantino Nery, nas proximidades da Arena da Amazônia, na zona oeste da capital. Três vítimas sofreram traumatismo craniano e foram encaminhadas para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. As outras cinco pessoas, com ferimentos leves, foram encaminhadas para o serviço de pronto-atendimento do SPA, nas proximidades de onde ocorreu o acidente. E um acidente envolvendo uma embarcação no município de Barcelos, que fica a 399 quilômetros de Manaus, deixou 26 pessoas feridas na noite desta terça-feira após a colisão de um banco de areia. O barco vinha em direção à capital. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do município com escoriações leves. 16 pacientes já foram liberados e três vieram para Manaus, onde devem passar por exames neurológicos. E durante toda a manhã, funcionários da superintendência da Zona Franca de Manaus fizeram uma manifestação. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, o que já teria sido discutido com a diretoria da SUFRAMA. Café da manhã para reforçar o movimento. Seis meses após a última greve de 47 dias dos servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus, que afetou a indústria e o comércio, a categoria sinaliza mais uma vez paralisar as atividades por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, a manifestação de advertência realizada esta manhã é uma consequência do descumprimento de acordos firmados em negociação entre os servidores da SUFRAMA e o governo federal. Nós fizemos uma greve no começo do ano e dessa greve nós firmamos três acordos com o governo federal. Um dos acordos era o pagamento das horas, nós precisávamos pagar as horas que ficamos parados. O outro acordo era sobre infraestrutura da SUFRAMA e o terceiro era sobre o plano de carreiras da SUFRAMA. Desses três acordos, apenas o acordo dos servidores, ou seja, que os servidores teriam que pagar as suas horas paradas, foi cumprido. Os outros dois acordos não foram cumpridos. Durante a manhã de hoje, 95% dos servidores cruzaram os braços. Apenas o setor de movimentação processual e despachos internos funcionou nesta quarta-feira. A nova mobilização foi aprovada em assembleia pela categoria dia 17 de outubro. Entre as principais reivindicações estão a melhoria salarial, a criação do plano de carreiras e a reestruturação da autarquia. Os servidores não vão conseguir desenvolver o seu serviço, o seu labor com qualidade que a sociedade espera do jeito que a SUFRAMA está sendo tratada. Nós estamos amarrados ao acordo e o prazo final é o dia 4 de novembro. Então estamos aguardando até o dia 4. Hoje é apenas uma advertência, lembrando ao governo federal que nós existimos. O rompimento de uma adutora no centro de Manaus prejudicou o abastecimento de água de pelo menos três bairros da cidade. Com a obstrução na rua, o trânsito ficou complicado na Avenida Joaquim Nabuco, uma das principais do centro da cidade na manhã de hoje. O vazamento na rede de distribuição de água também prejudicou o abastecimento no centro, além dos bairros Aparecida, Chapada, Presidente Vargas e adjacências nesta quarta-feira. Durante toda a manhã, os serviços de reparos se concentraram no local. Essa foi a quarta ocorrência de problemas com tubulação de água da Manaus Ambiental nas últimas duas semanas. Em nota, a concessionária de água informou que não houve rompimento, apenas vazamento de médio porte. O serviço deve ser normalizado até o fim do dia. A Defesa Civil de Manaus, em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, realizou uma oficina nesta quarta-feira para apresentar o projeto, que tem o objetivo de alertar com antecedência os desastres naturais. A oficina realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas reuniu agentes da Defesa Civil, representantes do Instituto Nacional de Meteorologia e do Serviço Geológico do Brasil. A proposta foi divulgar o projeto que utiliza informações dos boletins de monitoramento hidroclimático para prever desastres em comunidades que vivem próximos dos rios. O principal produto nosso aqui é a previsão hidrológica. Então a gente faz a previsão hidrológica baseada em modelos estatísticos, modelos simples, que a metodologia que a gente usa é a correlação multivariada. Baseado nessas informações, a gente faz o modelo de curto prazo, que são sete dias de antecedência. Para o diretor operacional da Defesa Civil, o acesso a esses dados vai possibilitar um atendimento mais rápido e eficaz às comunidades atingidas. A Defesa Civil está buscando esses meios para que a gente possa ter mais dados, para que a gente possa ter uma ação de resposta melhorada, como os pluviômetros que foram colocados na cidade de risco da cidade de Manaus. Então com esses dados a gente consegue fazer um planejamento mais adequado. De acordo com o superintendente do Serviço Geológico do Brasil, o projeto vai trazer benefícios para a capital, mas principalmente para o interior do estado. E a gente pretende agora avançar, não só delimitando as áreas de risco de Manaus, mas também para todo o estado do Amazonas. Agora é hora da previsão do tempo. Confira como vai ficar o clima no Amazonas nesta quinta-feira. Os detalhes no mapa. Em Invira, a previsão é de tempo nublado. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Santa Isabel do Rio Negro, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Já em Manaus, a quinta-feira será de sol, com pouca variação de nebulosidade e previsão de chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar aos 34 graus. O governador do Amazonas anunciou nesta quarta-feira que vai passar a responsabilidade do Comando de Segurança durante o segundo turno das eleições para presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na sede do governo na manhã desta quarta-feira, onde também estavam presentes representantes dos órgãos de segurança pública do Estado. Há quatro dias do pleito, o governador disse que vai passar o Comando da Segurança para a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Socorro Guedes. A medida, segundo José Melo, foi para garantir a lisura do pleito. Estou dando aqui publicamente, abrindo mão das minhas prerrogativas de comandante em chefe da Polícia Militar, abrindo mão disso, transferindo essa prerrogativa para a desembargadora Socorro Presidenta do Pleito. Durante a coletiva também foi divulgado o esquema de segurança pública para o dia da eleição, que deve seguir o mesmo planejamento executado no primeiro turno, que contou com um efetivo de 3.800 homens da Polícia Civil e Militar. Para o secretário de Segurança Pública do Amazonas, a passagem do Comando das Forças de Segurança do Estado para presidente do Tribunal Regional Eleitoral não modifica a atuação das polícias. Ao todo, envolvendo Polícia Militar e Polícia Civil, capital interior, nós vamos trabalhar com aproximadamente 3.800 homens. Ainda de acordo com o secretário, uma reunião nesta quinta-feira com o TRE deve definir o plano de segurança com o apoio das tropas federais e do Exército no dia do pleito. Porque no primeiro turno nós ficamos com alguns problemas que já foram apresentados a desembargadora Socorro, o FACE, a deficiência, digamos assim, de efetivo por parte do Exército em algumas zonas rurais e que a polícia teve que se desdobrar para fazer essa cobertura. Amanhã e durante todo o feriado de aniversário de Manaus, acontece mais um feirão da CEPROR. Quem traz mais informações ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Boa tarde, Israel. Muito boa tarde, Tamires, e boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Devido ao grande sucesso da feira de duas semanas atrás, onde foram comercializados, Tamires, só para você ter ideia, cerca de 4 toneladas de tambaqui e 3 toneladas de pirarucu, a feira vai continuar nesta quinta-feira, em especial na sexta-feira, feriado, aniversário de Manaus. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o secretário executivo de políticas da CEPROR, Alexandre Araújo. Secretário, o que o consumidor vai encontrar na feira? Boa tarde, essa é uma iniciativa do governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Produção Rural, uma feira para homenagear também o aniversário da cidade de Manaus, que ocorrerá no próximo dia 24, onde nós teremos a continuidade da comercialização de 4 toneladas de tambaqui e 3 toneladas de pirarucu, sendo comercializado especificamente na quinta e na sexta-feira, a um custo bastante razoável, um preço bastante razoável para o consumidor. O tambaqui estará sendo vendido a R$ 7,00 o quilo, e o pirarucu a apenas R$ 15,00 o quilo, ou seja, aquele pirarucu fresco. Secretário, onde vai ser a feira e o horário de funcionamento? O feirão da CEPROR funciona de quinta a domingo no antigo Parque de Exposições da Expo Agro, ali na Avenida Torquado Tapajós. Portanto, as pessoas que se interessarem, não só pelo peixe, mas também para adquirir outros produtos, hortifruti, grangeiros, carnes também. Esse feirão funciona de quinta a domingo, está beneficiando em torno de 350 famílias de agricultores familiares que lá comercializam a sua produção, uma produção estimada de 250 toneladas de produtos sendo comercializados aos finais de semana. Ok, muito obrigado, secretário. Tamires, volto com você. Obrigada, Israel. E o Comando Militar da Amazônia comemorou na noite desta terça-feira, durante uma formatura, os 58 anos de serviços prestados na Amazônia. O Comando Militar da Amazônia em comemoração com os 58 anos de serviços prestados à região amazônida, entregou a 30 personalidades civis e militares o diploma de amigo do CMA. A cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira. Essa data representa muito para nós aqui na Amazônia, porque o Exército está de mãos dadas com a sociedade de Manaus, a sociedade do Estado do Amazonas. Então, para a gente é muito importante o reconhecimento que nós estamos tendo hoje, por parte de toda a sociedade, das autoridades aqui presentes, para homenagear o Exército Brasileiro na pessoa do Comando Militar da Amazônia. Entre os agraciados estavam o subsecretário municipal de infraestrutura Orlando Holanda e o diretor-presidente do Manaus Trans, Paulo Henrique Martins. O prefeito da capital destacou que esta aproximação do Exército e a sociedade tem sido fundamental para Manaus. Aqui nós temos a principal preocupação estratégica do país. E é muito bom vê-los nesse nível de entrosamento que eles têm, inclusive com a nossa prefeitura. Para manter a saúde, não basta apenas cuidar da alimentação. A prática de atividades físicas também é recomendada pelos médicos. E na falta de tempo e até dinheiro para frequentar uma academia, a velha caminhada pode ser a alternativa para colocar o corpo em movimento e com muitos benefícios. Dona Arlete conta que faz caminhada há seis anos. Aos 67 anos de idade, ela comemora a boa saúde e sensação de bem-estar. Bem disposta. Passa o dia trabalhando. Os especialistas confirmam. A caminhada é, sem sombra de dúvida, a modalidade que reúne um maior número de benefícios para o praticante. Emagrecer, combater doenças cardiovasculares e tonificar o corpo estão entre as indicações da atividade física. Uma atividade fácil de ser feita, não tem restrição independente de idade. Uma criança de cinco anos até um idoso de 90, 95 anos, se tiver uma boa saúde, ele pode estar praticando atividade física, entendeu? E uma outra coisa boa da atividade, da caminhada, como atividade física, é uma atividade física barata, onde não requer um custo, né? Fora a roupa que você vai, o acessório que você vai utilizar, que é uma roupa leve e um tênis adequado, né? Mas ela não tem custo, porque pode ser feita na rua, na praia, em parques, né? Parques fechados. Mas eu oriento sempre que seja realizada em parques fechados, até mesmo pela questão da segurança, da poluição sonora, da poluição do trânsito, né? Para o iniciante, a dica é começar aos poucos. Os locais devem ser adequados para a prática e preferível no início da manhã e fim de tarde. O alongamento e a alimentação antes também são indispensáveis. Começa a caminhar devagarinho, né? E conforme você for ganhando uma resistência cardiorrespiratória maior, você pode ir puxando, acelerando o passo e aí iniciar um trote e futuramente uma corrida. É importante. Boa tarde pra você.